O Presidente da República reuniu hoje os partidos sem assento no Parlamento para discutir os desafios no país. Os extra-parlamentares questionaram o Presidente Filipe Nhoz sobre as razões da demora de retirada das forças da defesa e segurança da Corungosa e também do estágio do diálogo político. Numa iniciativa de inclusão política, Filipe Nhoz se reuniu esta segunda-feira na Presidência da República com 28 partidos sem assento na Assembleia da República. Entre eles estavam o Pimo, Paomo, Panamo, PT e Parana. O pano de fundo da reunião foi o diálogo político entre o governo e a Renamo. Os partidos extra-parlamentares questionaram o chefe de Estado sobre a demora na retirada de tropas governamentais de Corungosa, tal como Filipe Nhoz se negociou com Afonso de Acama. Na última semana, nós acompanhamos notícias que o líder da Renamo estava mostrando insatisfação pela lentidão, portanto, da retirada das forças de defesa e segurança na zona em que foi combinado que deviam se retirar. Então, isso foi uma inquietação para nós. Era muito bom que sua excelência reparasse bem nas pessoas que estão em frente do diálogo para ver se haja celeridade no sentido que o povo consiga dar um passo à frente para a economia moçambicana. Grande parte de vocês foram militares. Sabe que para desencadear o processo de descombate não é um processo linear. O processo foi desencadeado, algumas bases saíram, mas o problema é que se colocava, sai de onde para onde, porque no outro sítio que ficam, fica de novo, ficava próximo. Ou ficava, então, essa questão que ele explicou-me que, para ser claro, que deviam sair e distanciar-se. Mas o processo está sendo desencadeado e uma base que foi ocupada durante mais de seis meses ou oito meses não é fácil das pessoas para retirar-se. Não é o que estão a dizer que vão sair para depois de amanhã sair. É preciso sair com todas as coisas que eles têm. O grande segredo nisto é continuarmos a construir confiança entre nós. A revisão da lei dos partidos políticos, da lei eleitoral e a amnistia de homens envolvidos em ataques armados foram outros pontos que dominaram o encontro. Há uma questão urgente, antes das eleições autárquicas se realizarem, fazer a revisão da lei eleitoral. Há alguns pontos que realmente os partidos extra-parlamentares acham-se completamente enganados, porque há alguns artigos, realmente, que precisam de ser revistas. O que está sendo feito no sentido de poder acelerar o processo de implementação da lei da amnistia, digo, sobre aqueles que estiveram envolvidos no conflito, porque uma das medidas que nós achamos que devia ser dada como prioridade seria avançar nesse sentido para poder permitir que aqueles que, de uma e de outra forma, sejam envolvidos no conflito armado. Propuseram a possibilidade de divisão da lei dos partidos políticos e como têm proposta concreta e sabe-se como que se encaminham esses processos a nível do país. Vamos explorar o Parlamento, porque não somos vedados a ter opinião, e assim como falaram da lei eleitoral. Houve aqui uma sugestão de que temos que tudo fazer para que os nossos irmãos saiam do mato, ousaram ter uma amnistia. Eu até não vejo muito, sinto muito pesado isso, parece que há uma confusão grande, etc. O presidente, quando o presidente fala, ele até diz, eu costumo vos ver, eu vejo a passagem ali, as pessoas estão aí, até às vezes quando eu digo saíram, eu digo, não, não, presidente, eles não saíram. Eu vejo as pessoas, então, o que significa? Sobre o encontro que foi solicitado pela presidência da República, Flip News diz que é o primeiro de muitos e visa a inclusão.